No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre o ômega 3, um nutriente essencial para a sua saúde. Será que você está comendo ômega 3 suficiente no seu dia a dia? Ou chegou a hora de tomar ômega 3 em cápsula? Me conta aqui nos comentários se você ou alguém que você conhece já toma algum suplemento de ômega 3. E se prepare para descobrir se o ômega 3 realmente controla colesterol e triglicerídeos, como dizem por aí. E o mais importante, como não cair em cilada na hora de comprar o seu suplemento. Afinal, o que é ômega 3 e o que ele faz no organismo? O ômega 3 nada mais é do que um tipo de gordura. Eu sei que toda vez que o assunto é gordura parece que é algo ruim, que faz mal à saúde. Mas dessa vez é diferente. O ômega 3 é uma gordura essencial para as células, do tipo que sem ele a vida não seria possível. O problema é que nós não produzimos todo o ômega 3 que o corpo precisa. Na verdade, existem três tipos de ômega 3 que você só consegue pela alimentação. O primeiro é o ácido alfa-linolênico, que compõe as membranas das células e também pode ser usado para gerar energia para o corpo. O bom do ácido linolênico é que ele é fácil de encontrar, está em vegetais comuns, como óleo de canola, óleo de soja, chia, linhaça e nozes. Considerando que tem tanto alimento hoje feito à base de soja e óleo de soja, raramente vai faltar esse ácido linolênico para você. Bom demais, né? Mas não dá para dizer o mesmo dos outros ômega 3, o ácido eicosapentanoico e o ácido docosaexanoico. Essa é a única vez que você vai me ouvir falando esses nomes malucos, porque todo mundo chama eles de EPA e DHA. Bem melhor, né? Os dois são encontrados basicamente em algas e peixes de água fria, como salmão, cavala, atum e sardinha. Parecido com o ácido linolênico, eles formam membranas celulares e também são fontes de energia. Mas o EPA e o DHA têm algumas funções a mais em vários órgãos do corpo. Nas células de defesa, eles geram sinais anti-inflamatórios para equilibrar a inflamação. Nos vasos sanguíneos, eles estimulam maior elasticidade e relaxamento. No fígado, esses ômega 3 diminuem a produção de triglicerídeos, um tipo de gordura importante, mas que em excesso pode te colocar em risco de hipertensão e entupimento dos vasos. Considerando todos esses efeitos benéficos, a ciência já sabe há décadas que consumir alimentos ricos em ômega 3 é uma boa estratégia para diminuir o risco de doenças cardiovasculares. E a Associação Americana do Coração até recomenda comer esses peixes duas vezes por semana para garantir uma ingestão adequada de EPA e DHA. Mas vamos ser sinceros, isso foge da realidade de muitas pessoas, né? Tem gente que simplesmente não gosta de peixe. Tem os alérgicos a frutos do mar, os veganos e quem não tem condições de comprar. Nem todo mundo compra salmão todo dia. A solução que parece mais lógica para muitos, incluindo profissionais de saúde, é suplementar o ômega 3 para ele não faltar no corpo. Não é à toa que o ômega 3 seja um dos suplementos mais populares do mundo. Mas será que o suplemento gera o mesmo efeito de comer alimentos ricos em ômega 3? Vamos ver se as cápsulas de ômega 3 fazem tudo isso ou se estamos diante de uma fraude. Os suplementos de ômega 3 nada mais são do que cápsulas preenchidas com óleo de peixe, geralmente extraído do fígado desses animais. A maioria dos suplementos tem doses em torno de 1 grama de ômega 3, somando EPA mais DHA, que são dois dos três tipos que o corpo não produz. Varia dependendo da marca, mas olhando o rótulo você consegue saber. Só que a ideia de tomar cápsulas diárias de ômega 3 para não faltar ou para compensar o pouco o consumo de peixe tem alguns problemas. Para começar em pessoas saudáveis, sem nenhuma doença dos vasos sanguíneos e coração, a ciência mostra que obter ômega 3 dos alimentos é melhor que obter ômega 3 de suplementos. Vamos lá. Lá na década de 90, cientistas já viram que comer peixes ricos em ômega 3, como atum e salmão, toda semana, estava ligado a um risco até 37% menor de morte súbita e 12% menor de doenças cardiovasculares. Mas o mesmo não aconteceu com quem tomou cápsulas de ômega 3 todo dia, por pelo menos um ano. A maior análise feita até hoje viu que consumir esses suplementos não melhora a pressão arterial, não reduz o risco de infarto, derrame e nem de morte. Ou seja, o benefício geral de suplementar ômega 3 para quem já é saudável é nulo. Eu sei que parece estranho dizer que o ômega 3 dos peixes gera benefícios em pessoas saudáveis e o das cápsulas não. Mas uma das explicações para isso é que quando o peixe entra na sua rotina, alguém tem que sair. E o que geralmente sai são fontes de gorduras perigosas para o coração, como as que vêm da carne de porco ou do boi. Além do mais, adicionando peixe na sua alimentação, você recebe não só o ômega 3, mas todos os nutrientes que tem no peixe inteiro, como proteínas, vitaminas e minerais. Você fica mais saciado, diversifica a sua alimentação, o que gera um efeito benéfico maior para a saúde do que simplesmente manter a alimentação de sempre junto com as cápsulas de ômega 3. Um outro detalhe que fala contra a necessidade de suplementar ômega 3 em pessoas saudáveis é o fato de que o nosso corpo já é eficiente. Parte do ômega 3 que vem dos óleos vegetais e castanhas, aquele ácido alfa-linolênico, já é transformado em EPA e DHA. É algo limitado, mas é uma maneira de obter todos os três tipos de ômega 3, mesmo sem comer peixe. Além disso, todo ômega 3 que você consumir e não usar na hora vai ser estocado nas células de gordura para ser usado depois. É diferente das vitaminas do tipo B e C, que não tem estoque no corpo, e se você comer a mais, vai direto para o seu xixi. Eu sei que vai ter gente que sempre tomou ômega 3 e vai ficar desanimada ou até frustrada por ter ouvido essas informações até aqui. Mas antes de você jogar o seu suplemento fora, você precisa saber que existem sim pessoas que podem se beneficiar e muito das cápsulas de ômega 3. Eu já vou te contar quem são elas e por que você precisa ficar atento na hora de comprar o seu suplemento, mas olha quanto conteúdo você recebeu até aqui. Esse é o tipo de conhecimento que a gente ensina no Alimentação Sem Segredo, que é direcionado justamente para você que está assistindo aí e está preocupado em ter saúde e alcançar os seus objetivos através da alimentação. Eu sei que a internet está recheada de desinformação sobre nutrição, que deixa a gente confuso sobre o que comer, né? Foi por isso que a gente montou um curso que tem um preço acessível e uma linguagem simples para que você adquira autonomia para se alimentar bem. Você vai finalmente entender o papel de cada nutriente e nunca mais vai cair nesse terrorismo alimentar de não pode isso, não pode aquilo que eles fazem aí na internet. Eu sei quanto custa um suplemento que você compra errado e se você evitar de comprar um deles à toa, o curso já vai ter valido a pena. Então entra no link da descrição ou no QR Code aqui, porque somente no mês de setembro, com o cupom ômega3, você descola 10% de desconto, fechado? Dito isso, bora descobrir se o suplemento de ômega3 pode ser bom para você e como não ser enganado na hora de comprar. A boa notícia é que os suplementos de ômega3 não são inúteis, pessoal. Tudo depende de quem é você e o que você precisa. Alguns estudos mostram que eles podem sim gerar benefícios quando a pessoa já tem triglicerídeos elevados ou níveis de colesterol do tipo LDL altos. São situações que deixam a saúde do coração mais vulnerável. E nesse caso, tomar pelo menos um grama de ômega3 por dia diminui os triglicerídeos do sangue em cerca de 15%. O ômega3 não altera o nível de colesterol, mas consegue diminuir o risco de problemas como entupimento dos vasos e infarto causados pelo excesso de colesterol. Agora, se você está no grupo de pessoas com essas condições e vai se beneficiar do suplemento de ômega3, presta atenção na hora de comprar. O ômega3 é um tipo de gordura instável que se degrada facilmente. Se ele for exposto à luz ou a variações muito grandes de temperatura, ele pode oxidar, um processo conhecido como rancificação. Sabe quando você tem um óleo guardado em casa há tanto tempo que ele já até mudou de cor e de cheiro? A mesma coisa pode acontecer dentro das cápsulas de ômega3 no potinho de suplemento. Cientistas dos Estados Unidos viram que 45% dos suplementos de ômega3 vendidos por lá já estavam com a estrutura comprometida quando eram abertos. Então, qualquer benefício que esse suplemento poderia oferecer não seria completo. Será que isso se repete no Brasil? Aqui no país, os suplementos não são obrigados a terem registro da Anvisa. Então, essa situação, dependendo da empresa, pode acontecer. Para evitar que você seja prejudicado na hora de comprar o seu suplemento, procure o ômega3 que vem em uma embalagem escura ou fosca, pelo menos. Nunca transparente, já que ele é sensível à luz. E prefira marcas confiáveis que você já conhece e que já estão no mercado há muito tempo. Por mais que suplementos em 2024 não precisem de registro da Anvisa, como eu contei nesse vídeo aqui, marcas mais antigas já se provaram no tempo e têm menos chances de terem produtos ruins. Agora, se você não está entre as pessoas que precisam suplementar ômega3, mas está procurando uma fonte natural desse nutriente, sem precisar gastar um rim comprando salmão duas vezes por semana, eu tenho uma alternativa bem mais em conta. Atum ou sardinha. Esses peixes, junto com fontes vegetais de ômega3 e uma alimentação variada com legumes, verduras e frutas já são suficientes para revolucionar a sua saúde. Não vai ser um suplemento de ômega3 tomado todos os dias a mais que vai te ajudar a ficar saudável pelo máximo de tempo possível. Melhor usar o dinheiro que você gastaria com ele em uma consulta com um nutricionista ou até com o curso Alimentação Sem Segredo, quem sabe, que foi produzido em parceria com a Marina, que é nutricionista e doutora em bioquímica. E por falar em alimentação, você sabia que o que você come pode te causar enxaqueca sem você perceber? Descubra o porquê aqui. Um grande abraço, nem toda gordura é a vilã da história e diga olá ciência. Tchau.